Três dicas que eu tenho certeza que você nunca viu para ser mais chique e elegante. Olá, segchique! Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se é a tua primeira vez por aqui, já vai se inscrevendo e ativa as notificações aí no sininho que é para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Toda terça-feira, às 18 horas, tem um vídeo novo. E se você não me conhece, eu sou o Anderson Delfino, por aqui eu falo de estilo e comportamento. E hoje a gente vai falar sobre três dicas que vocês me pedem lá nas redes sociais. Aliás, se vocês não me seguem, já vão me seguindo lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, arroba underdell e no Twitter, arroba underdell oficial. Então, lá nas minhas redes sociais e às vezes por aqui também no YouTube, vocês me perguntam como ser mais chique e elegante. Já tem vários vídeos no canal falando sobre isso, várias dicas. A gente sempre fala que tem que ter empatia, que tem que falar baixo, que tem que ser educado. Mas essas dicas, mais ou menos, você já sabe. Hoje eu preparei três dicas que ninguém fala e você vai adorar. Aliás, a terceira é a dica de ouro. Fica até o final do vídeo, porque a terceira dica, você vai se surpreender. Então, sem mais delongas, primeira dica de como ser mais chique e elegante. Bom, eu tenho que te dizer que pessoas chiques e elegantes são organizadas. Sim, a primeira dica é organização. E vamos começar essa organização pelo seu armário de roupas e sapatos. Se você tem um armário de roupas e sapatos organizado, você consegue multiplicar o seu armário, porque você consegue saber tudo o que você tem lá dentro. E você consegue combinar, por exemplo, uma calça com uma polo, essa mesma polo com uma bermuda, essa mesma bermuda com uma camisa de manga comprida, essa camisa de manga comprida com uma saia, essa saia com uma blusa, essa blusa fazendo uma sobreposição num vestido e assim por diante. Sem falar em todos os acessórios que podem mudar completamente o seu look. Ou seja, uma pachimina, um cinto, uma bolsa, o sapato. Você muda um look completamente e isso vai multiplicando os seus looks e você sempre parece estar vestido com uma roupa diferente. Seguindo nessa linha dos armários, você também tem que ter organizado o seu armário ou gaveta de maquiagem ou cosméticos. E isso serve para os homens e para as mulheres. À medida em que esse armário ou gaveta está organizado, você encontra tudo muito facilmente e rapidamente. E, portanto, você economiza tempo e não se atrasa para os compromissos. Porque chegar no compromisso atrasado não é nada chique, não é nada elegante. Então, gaveta de cosmético, gaveta de maquiagem organizada. Continuando na linha dos armários, os armários da cozinha também precisam estar super organizados se você quer receber em casa. Se você quer fazer almoços, jantares, cafés da manhã, chás da tarde, ter os armários e gavetas da cozinha organizados é uma excelente dica para ficar fácil de você preparar todos esses eventos. Mesmo que não seja você quem prepare, tem que estar organizado para quem prepara para você. Porque assim, o tempo de preparo é menor. Os utensílios servem para facilitar o passo a passo do trabalho na cozinha. Não para dificultar ao passo que você perde horas, minutos, procurando um utensílio para fazer uma determinada coisa na cozinha. Então, gavetas e armários de cozinha organizados para você ganhar tempo no preparo. E tempo, gente, tempo é tudo na vida. A gente tem que ganhar tempo sempre para estar sempre adiante do tempo. Ainda falando de armários, já quase terminando, saindo da cozinha, a gente vai para a sala de jantar. E ter os armários da sala de jantar organizados também é super importante quando você pretende receber alguém em casa. Você ter a gaveta de toalhas ou o armário de toalhas, jogos americanos e guardanapos organizados, também ajuda a multiplicar as combinações possíveis. Você pode mudar o jogo americano com o guardanapo, o mesmo guardanapo com uma toalha, o mesmo jogo americano com outro guardanapo. E, enfim, você vai variando a coberta de mesa que a gente chama. As louças também devem estar organizadas, assim como a prataria, o faqueiro, as bachelas, porque aí você vai mudando a louça com o faqueiro, com a toalha. Na próxima vez, você faz outra combinação e você vai multiplicando as possibilidades dentro do seu próprio armário. Portanto, a primeira dica é a organização dos armários da sua casa. E vamos para a nossa dica número 2. E a dica número 2 continua na organização, mas ela é um pouco diferente da primeira. Nós vamos falar agora de agenda. E seja você uma pessoa mais tradicional, com uma agenda de papel, ou uma pessoa mais tecnológica, com uma agenda eletrônica, o que você vai colocar nessa agenda são os seus compromissos. Não tem nada mais deselegante do que você aceitar dois convites no mesmo momento e depois se dar conta disso e ter que desmarcar um compromisso. É totalmente deselegante. Então, primeira coisa, vamos agendar os compromissos. Já vou fazer uma ressalva aqui, que aquelas pessoas que gostam de não confirmar o compromisso, esperando que possa aparecer um compromisso mais interessante e fica protelando a confirmação, isso, gente, é de extremo mau gosto. Não faça. Porque o seu anfitrião, a pessoa que está te convidando, fica na dependência da aceitação ou da recusa do seu convite para administrar a quantidade de comida, para administrar lugares à mesa, para administrar novos convites. Então, não seja deselegante. Ao receber um convite, o quanto antes, confirme ou não. Uma vez confirmado, esse compromisso deve ir para a sua agenda. E aí, você tem que ter o hábito de sempre olhar a sua agenda com pelo menos uma semana a dez dias de antecedência. Porque você vai se programar para esse compromisso já pensando em que roupa você vai usar e isso faz você também multiplicar o seu guarda-roupa. Porque na próxima vez que você tiver um compromisso com esse mesmo grupo, você vai olhar qual foi a roupa que você usou na última vez em que esteve com eles. Você também já se programa se você tem que levar alguma coisa neste compromisso. Por exemplo, flores para a dona da casa, um bombom para o café ou se é uma ocasião que você tem que providenciar um presente. Por exemplo, se é Natal ou aniversário. Aliás, você também vai anotar nesta agenda as datas dos aniversários que você costuma ser convidado ou que você costuma cumprimentar as pessoas. E também, tendo o hábito de olhar para esta agenda com dez dias de antecedência, uma semana, dez dias de antecedência, você consegue se programar para a compra dos presentes. E aí, você não faz aquela compra em cima da hora que sempre é a pior compra e a menos econômica. Sempre as compras mais divertidas, as compras melhores e mais econômicas são aquelas que são feitas e pensadas com antecedência. É possível você fazer compras, inclusive online, mas que tenha um tempo que deve ser aguardado para a entrega. Por isso, estar com tudo isso na agenda é fundamental. Ah, e lembrando que você também vai anotar neste compromisso, na tua agenda, o presente ou o mimo que você levou para aquele evento, seja o chocolate, o tipo de flor ou o presente que você levou para o seu anfitrião, porque de uma próxima vez você vai ter isso anotado, você vai confirmar e você levará algo diferente do que você já levou. Ou, se aquilo agradou muito, por exemplo, você levou um pet food que todo mundo adorou, numa próxima vez é educado você repetir. porque as pessoas gostaram muito. E isso vai estar lá na sua agenda. Terceira dica, já indo para o final do nosso vídeo, é a dica de ouro. Está curtindo o conteúdo desse vídeo? Então, já vai deixando o teu joinha, compartilha nas tuas redes sociais e comenta aí embaixo o que você está achando das dicas desse vídeo. Tá bom? Vamos lá? Terceira dica, dica de ouro do vídeo. A dica de ouro é faça listas de todos os tipos. A primeira lista que eu vou dizer para você fazer é sua lista da dispensa, a lista de supermercado. Que à medida em que você vai utilizando coisas da sua dispensa, quando você vai abrindo por último, o último pacote, você já coloca. E essa lista também pode ser, se você for mais tradicional, uma lista de papel ou, se você é mais tecnológico, uma lista eletrônica. E você já vai colocando os itens que você consumiu por último na sua dispensa e que não tem mais. Assim, a sua dispensa está sempre em ordem para aquela visita que chega de última hora ou inesperada e você tem sempre um petisco para servir, tem sempre ali algum enlatado que você pode abrir na hora e servir com uma torradinha, alguma coisa do gênero. Outra lista também importante para quem é chique e elegante é a lista de mala de viagem. Essa lista você vai fazer aos poucos e ao longo do tempo até chegar a data de arrumar a mala. Portanto, você vai conseguir uma lista racional aonde você não vai esquecer de nada que é extremamente importante e também não vai levar nada que é supérfluo. Afinal, bagagem em excesso não é coisa de gente elegante e não é coisa de gente chique. Você tendo a lista da bagagem da viagem, sabendo com qual grupo você vai viajar numa próxima oportunidade. Quando você viajar de novo com esse grupo você já sabe quais roupas você levou e aí numa próxima viagem você já sabe que aquelas roupas você vai levar diferentes e assim você está multiplicando as possibilidades do seu guarda-roupa. A terceira lista e última que eu vou te falar porém talvez a mais importante é a lista de eventos que você oferece na sua casa ou os eventos que você convida as pessoas. Antigamente eu fazia este caderno aqui eu tenho uns dois ou três cadernos deste onde eu anotava tudo o que eu oferecia em um determinado evento a data do evento o nome dos convidados como eles iam se sentar como eles estavam distribuídos a mesa as flores que são usadas ou arranjos para decorar a mesa a sala o menino que vai ser servido as receitas com isso você tem um descritivo completo do evento que você ofereceu uma próxima vez que você convidar aquele mesmo grupo você sabe que você tem que alterar o menino que você vai mudar a toalha que você vai mudar o tipo de flores que você vai mudar a disposição a mesa para que as pessoas se relacionem de uma forma diferente nesse próximo evento e enfim é uma agenda personalizada de cada evento que você faz gostou dessa dica? essa é a dica de ouro a lista dos eventos que você faz na sua casa sejam recepções pequenas ou grandes recepções e dessa forma você vai sempre alterando e multiplicando as possibilidades que existem dentro do seu próprio armário o armário de toalhas o armário de prataria o armário de louças o armário guarda roupa o armário de maquiagem enfim são maneiras práticas de você ser sempre uma pessoa chique elegante que chega no horário que cumpre compromissos e que está sempre em dia com todas as responsabilidades sociais e o look adequado curtiu as nossas dicas do vídeo de hoje? então já vai dando o teu joinha compartilha nas tuas redes sociais e comenta aí embaixo o que você achou dessas dicas coloque-as em prática e depois conta pra gente como tem sido o teu dia a dia social com todas essas dicas em prática por hoje gente eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo aqui no canal um grande beijo fui tchau tchau